Olá, sabes quem eu sou? Já estive em finais, já marquei golos que deram vitórias. Ouvi o estádio gritar pelo meu nome. Mas nada ultrapassa a emoção do primeiro dia em que alcei umas chuteiras. Tinha 8 anos e era um miúdo igual a ti. Por isso acredita. Inscreve-te já na Liga Zone Kids. Um dia o caraco vais ser tu.